Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta, hein? E como é que tá o jogador, hein? É, jogador do Flamengo, intenso nas partidas aí, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma novidade, hein? Olha o que o Arthur arrumou pra família dele. Um dog. É, não é qualquer dog não, esse daí é raro, hein? Daqueles dog, não sei nem a marca. Ó, serenidade de quem ganhou muita coisa e não custou, e não gastou um real. Ele, né? Pois é. Como ele mesmo falou, meu parceiro de série agora, ó. É, esse cachorrinho tá bem, né? Agora virou moda, né? Os artistas, pra não se sentirem sozinhos aí, eles trazem uma cachorrinha, né? É, olha aqui, ó. Leva pra casa pra não se sentir tão só, né? Pois é, e pra não ficar só nas minhas palavras, olha a Carlinha também, mostrando o seu dog. É, mas ela tinha esse dog já há mais tempo, né? Mas é incrível a coincidência, né? Os dois apegados aos seus bichinhos. Pois é, Arthur, Piccolo e Carla Dias em seu final de semana, né? Junto com seus doguinhos. A Carla tá diferente, né? Parece que tá mais relaxada. Pois é, mas tá sempre divulgando alguma coisa, viu? Olha aí, ó. Choveu aí onde você mora? Pois é, onde a Carla mora também choveu, viu? É, legal, né? Bom, Arthur deve ter jogado, não sei se domingo ou hoje ele deve ter jogado. Ele não sabe se é jogador ou se é narrador esportivo, né? E aqui a Carla Dias, mais uma vez, com os fãs. É, e até chorou, ó. Olha isso. Que impressionante, Carla Dias. Carla Dias, ultimamente, tem feito muitas participações com seus fãs. Tem interagido mais com eles, né? Acho isso top, hein? Faltava um pouco, né? Desse contato com o seu próprio público, né? Acho que é uma demonstração de agradecimento, né, gente? É, curtindo aí com os seus seguidores, ó. Não sei se foi um encontro, se foi algo beneficente. A grande verdade é que a Carla Dias tá dando um show de artista, viu? Muito legal mesmo. Top. É isso aí, gente. Por enquanto é isso. Fica aqui com a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.